Assaltantes em fuga atropelaram e mataram duas irmãs em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As duas mulheres morreram na hora. As duas irmãs faziam esse trajeto todo dia a pé na volta do trabalho. Kelly Aguiar Delfino, de 35 anos, e Kátia, de 34, trabalhavam juntas numa fábrica de vidros. O caminho delas foi atravessado ontem à noite por um carro com dois ladrões em fuga. Kátia e Kelly caminhavam juntas por essa rua quando foram atingidas pelo carro em alta velocidade, exatamente neste ponto. Elas caíram aqui. O carro descontrolado seguiu e só parou depois de atingir aquele outro veículo que estava estacionado na rua. Outros cinco carros foram atingidos. O carro em que os ladrões estavam era roubado. Eles tinham acabado de assaltar um casal. Na fuga, foram perseguidos pela polícia militar e o motorista perdeu o controle da direção. Quando soube do acidente, a mãe de Kátia e de Kelly ficou em estado de choque. Ela fica falando assim, daqui a pouco olha no relógio, daqui a pouco as meninas vão chegar. É como se a ficha dela não caiu, como se ela estivesse assim, tipo, topada. Jefferson Ferreira Borges, de 18 anos, dirigia o carro e foi preso. Moradores do condomínio onde as vítimas moravam quebraram o vidro da viatura apedradas. Mas os policiais impediram o lixamento. Kátia e Kelly se preparavam para uma nova fase da vida. As duas planejavam o casamento para o final do ano. Além do motorista do carro, outros dois homens foram presos e um terceiro está foragido.